Oferecimento Sempre vida por você Fone 3284-7229 No quadro em conexão desta semana nós vamos conversar com Adolfo Freita Ele é diretor e presidente do Cicredi Costa Oeste Cicredi Costa Oeste que está completando 27 anos de fundação na nossa região de Marechal Cândido Rondon Seu Adolfo, é uma satisfação tê-lo aqui no site aquiagora.net, nesse quadro de entrevistas E antes da gente evoluir no assunto Cicredi, gostaria que você se autoapresentasse, falasse das suas origens E de como chegou a ser presidente do Cicredi Bom, quero cumprimentar a todos que nos assistem, que nos ouvem E dizer que eu nasci aqui em Marechal Cândido Rondon em 1957 Aí nas proximidades do estádio de futebol E me criei no interior, trabalhando com meus pais, meus irmãos Depois casei e tenho a minha esposa Amelie, três filhos Trabalhei de boia fria em tudo que se faz na agricultura, suínos, gado E estudei na escola Martin Luther, depois fiz o curso de admissão para o ginásio estadual da época Onde hoje funciona a escola APAI E depois estudei no Rio Barbosa e me formei depois na Unifaz, como primeira turma da Unifaz Agora em 2006 Eu servi o exército em 76, lá em Brasília No tempo que o Geisel veio aqui para o Marechal Cândido Rondon E estudei, me preparei e fui presidente de clubes, de igreja De uma vida social bastante ativa E depois trabalhei na prefeitura, quatro anos Fui conselho fiscal da Cupagril, fui conselho de administração da Cupagril Fui diretoria do sindicato, fui presidente do sindicato Também conselho fiscal da Sercar E aí me elegi secretário da cooperativa de crédito, na época Credilago Depois fui presidente há 18 anos, então nasci Crede Costa Oeste Adolfo, e a Sercar de Costa Oeste, então, 27 anos Um pouco da história da Sercar de Costa Oeste Que começou, na verdade, como Credilago, né? Ela começou como Credilago Num 3x3, que eu sempre falo, bem pequenininha Com um colaborador só A mãe Cupagril, que patricinou na época Porque todos os sócios fundadores foram dos comitês educativos Usou o conselho de administração da Cupagril E aonde que surgiu, então, em função da necessidade de crédito para a agricultura Porque na época não se tinha o crédito facilitado que se tem hoje Certo E a expansão, como é que está hoje o Sicrede Costa Oeste? Qual que é a área de atuação? Quantos associados? Quantos funcionários que tem o Sicrede Costa Oeste nos dias de hoje? Em 94, quando eu assumi a cooperativa Tinha 1.300 associados E tinha uma unidade em Mercedes Depois, no ano 2000 Que foi liberada a livre admissão Porque antes só podia ser agricultores E bem antes só podia ser associados da Cupagril E aí foi aberto no ano 2000 Aonde que nós, então, abrimos as nossas unidades Em Entre Rios Quatro Pontes Melhoramos Mercedes E também abrimos em Pato Bragado E depois também em Guaíra E mais tarde em São José dos Palmeiras É nesses municípios onde nós estamos presentes Em Mercedes nós estamos construindo uma unidade nova Para ser inaugurada provavelmente em novembro É a unidade assim que falta ainda Aquela, o nosso padrão Sicrede Que ele venceu e ele se tornou pequeno A unidade, todas elas foram remodeladas Então falta só ainda Mercedes Aí nós vamos estar com as nossas unidades Todas modernas Para melhor poder atender nossos associados Presidente, muitas pessoas ainda confundem Banco de cooperativa de crédito Na prática, qual que é a diferença entre um e outro? A principal diferença é que na cooperativa você é dono Todos os associados são donos da cooperativa E eles participam nas assembleias Que agora o Banco Central nos obrigou Cooperativa de mais de 3 mil associados Eles têm os coordenadores de núcleo Dividido em núcleos Para ter uma proximidade com o associado Porque nós fizemos prestação de contas Nós temos um conselho de administração Que administra a cooperativa Tem um conselho fiscal Que também ela fiscaliza a cooperativa E nós temos a solidariedade Que existe no sistema Sicrede a nível do Brasil Onde uma cooperativa confere a outra E nós somos solidários entre nós Então a central nossa de cada estado Ela tem assim um poder De vir, intervir em qualquer cooperativa Se ela é mal administrada Para poder financiar tudo no global E que hoje é exemplo para todo mundo Porque outros países não conseguem fazer O que nós do Sicrede fizemos Aí quando o nosso banco foi fundado Em 95 Quando o governo brasileiro liberou a formação do banco Foi criado o Banco Sicrede E nós associamos em 97 Já formando essa solidariedade E hoje nós temos no Brasil Em 5 estados 5 centrais em 10 estados brasileiros Onde nós temos mais de 2 bilhões de associados Senhor Adolfo 2012 é considerado pela ONU O ano mundial das cooperativas O que o Sicrede está fazendo nesse sentido Para comemorar e para marcar esse período? Olha, nós fizemos a semana passada Um show com o Almir Sater E nós estamos procurando atender melhor ainda Nosso associado Porque foi cancelado pela ONU O ano internacional das cooperativas E também o nosso amigo Roberto Rodrigues Foi nomeado junto à ONU Como um membro que participa Como um representante das cooperativas E segundo a ONU Nós, através do cooperativismo Se constrói um mundo melhor E nós temos isso como exemplo Onde tem cooperativas A região, o local, ele vive melhor Hoje eu não consigo mais imaginar Nossa micro região aqui sem o Sicrede Senhor Adolfo E para 2013 O planejamento já está sendo feito O que o cooperado O que a comunidade pode esperar Do Sicrede Costa Oeste Em termos de expansão Em termos de novos produtos Para o próximo ano E ainda no decorrer desse meio ano Que resta cumprido em 2012 Nós temos planejado Um plano bem adoscioso O crédito imobiliário Onde se precisa muito recurso E hoje a Costa Oeste É uma das cooperativas Que tem uma liquidez formada Nós temos um patrimônio líquido alto Inclusive hoje Nosso balancete do mês de junho Fechado Chegamos a 50 milhões De patrimônio líquido Isso é um dos melhores patrimônios líquidos De todas as cooperativas De crédito se crede E nós temos então Esse é um produto novo Que nós vamos estar lançando Já está em piloto Em cooperativas E nós vamos estar então Atendendo melhor Nosso associado Agora nós já O governo já liberou O plano safra Nós neste mês de julho E agosto Vamos estar liberando recursos Na ordem de 20 milhões de reais Crescendo todo mês Nós temos uma carteira De crédito rural De 90 milhões Nós temos uma carteira De crédito comercial Quase chegando nos 50 milhões Então o que é nosso Esse crédito e costo oeste Nós já abrimos em todas A nossa área de ação O que nós estamos fazendo Melhor atender o associado Nós temos cento e poucos produtos Aonde que nós estamos Atendendo o associado Consórcio, seguro Tudo uma plataforma Completa de fazer Nós lançamos há pouco tempo Do crédito fácil Que hoje chega no caixa automático Faz seu crédito Então nós hoje Já temos uma instituição financeira Que trabalha como um banco Só que nós nunca vamos ser banco Nós nunca vamos deixar de ser cooperativa Porque nós temos um banco O nosso banco se crede Ele é SA Ele é igual a qualquer outro banco Só que ele atende só as cooperativas Porque ele é propriedade das cooperativas Então nós nunca vamos se tornar um banco Sra. Adolfo Mais uma vez Agradecer por nos receber No quadro em conexão Do aqui agora ponto net E deixá-lo bem à vontade Para as suas considerações finais Jadir, nós que agradecemos Todas as A nossa A comunicação É muito importante Para o Cicrede Porque assim nós Podemos chegar ao nosso associado E também ao não associado Que pode ser sócio Porque hoje é livre Hoje nós temos indústria Temos comércio Temos agricultura Temos as outras cooperativas São nossos associados Colégios Nós temos financiamento Com colégios Com tudo Assim A gama de produtos Que podemos atender a todos E nós que agradecemos a vocês Por nos dar essa oportunidade De divulgar o Cicrede Para toda a comunidade Música 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 Legenda por Sônia Ruberti